O que é que se faz? Puto, eu não faço a mínima ideia. O que é que nós estamos a fazer? Zé, como é que se joga a ranca de hostage? Puto. Sei lá, puto. Está o outro daí. Tá a ser fã. Você não tem cabeça, pudo? Esse é mapa dos brawls. Mas o que é que nós estamos a fazer aqui? Eu não sei o que é que se passa, moço. Corre para o spawn deles, foda-se. Puta, eu estou todo perdido. 5-7, adoro. É, isto é 5-7. É o que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? Eu não entendo isso. É um jogo. É um jogo para você. Você melhor começar a jogar agora. Por que é que estes caras vão dar W para um mapa destes? Eu quero a 3-16. Sim, mas não vai lá, cara. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Eu sei, mas eu só gosto de YOLO. YOLO. Puta, puta, puta na terra! Puta na terra! Não vai lá. Não vai lá. Você vai, polis curvas. Vamos, 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 curvas. Nós somos bons polis. Eu sei que você está. Ele está lá na terra! Ele está lá na terra! Não vai lá, não vai lá. Pelo mais rápido. A rosa é um zinha. Mas como alguém está lendo, você está lá na terra! Ele está com um boost. Eu quero um Glace! Não vai lá! A voz doce! Sexta! 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 Best team I love you Love you boys This is fine but very good It's fine but very good